Fala, rapaziada! Eu sou o Michael Heck e tô dentro da grande área e se me derrubar é pênalti. Fala, meus parças! Eu sou o Boleiro 10 e faixa e bola no meu pé é gol, né papai? E nós estamos chegando com o nosso segundo... Jogou Onde! Aqui nas redes sociais do Boleiro, mídias digitais do Grupo RS Com e na rádio Serrana 106.1 FM e 1070M. E hoje, Michael Heck, amigos telespectadores, vamos receber a lenda viva, papai. O cara que toma o veneno do rato. Fala aí, Michael. É o cara que gosta do Danone. Joga pelo Danone, inclusive, né? Joga pelo Danone e o cara de extrema qualidade, papai. Honra passada dentro dos gramados e fora também, né papai? Eu gosto muito dele. Eu sou fã desse cara da humildade, do futebol que ele teve e da resenha. Mas eu vou deixar a oportunidade, eu vou deixar. Eu quero que você anuncie o entrevistado de hoje. Pô, eu que já tomei muito Danone com ele, né? É uma honra chamar o meu parceiro, Perdigão. Perdigão, meu parceiro. Fala, Perdigão. Atropela o malandro, papai. Fala aí, meu parceiro, meu bom goleiro. Crack, né? De muitas coisas. Menos da bola, né? E esse, Maiteira, caramba, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa, já é sucesso. E vai todo o malandro, com certeza, hein? Um grande abraço, prazer em participar. Pô, Perdigão, muito obrigado pra gente. É um prazer ter tua presença, né? Uma figura da resenha aí no futebol e venho crescendo nas redes sociais, né, cara? E não só nas redes sociais, né, papai? Vem ganhando uma massa muscular, né? Juntando umas três aí, acho que em quatro. Abundo, eu te perigo. É o seguinte, né? Todo mundo sabe que aí não tem a raiva, a raiva não tem história. É uma brincadeira. Visto por vocês aí que estão atropelando os malandros, né? Não sei quanto já tá voando, mas voando bem mais leve, né? Não sei que a tua massa muscular tá voando mais pesada. E esse cara tem muita história pra contar. Pouca gente sabe, né? Porque a gente tem um carinho tão grande pelo Perdigas, boleiro, que acha que ele é gaúcho, né? Acho que ele é gaúcho, papai. E na verdade, não. Perdigas é paranaense, começou jogando bola no Paraná, voou pra Portugal, passou aqui pelo Caxias e praticamente estourando aquele baita time do 15 de novembro, né, Perdigas? Mas é isso mesmo, Marcos. Curitiba, de coração, de nascença, conheci o Pinheiros, né? Na verdade, depois veio a fusão com o Colorado, se tornou grande para a turma, se tornou da Vila, que no momento não passa para o momento dos melhores, mas já foi a potência que voltará a ser a potência. Depois chegou até o Paraná, teve o Gama, foi o campeão brasileiro do Gama em 98, na Série B, mas antes tive o Belemense em Portugal. É isso mesmo. Calivou o passaporte para a Europa, pai. E ele tinha passado na Europa, né? Tinha o futebol da Europa, né, moça? Valorizar, valorizar. E a gente tem que se adaptar, né? A gente que é brasileiro, vira um país tropical, não é fácil, mas quem tem qualidade para a sua presença, sabe que se adapta fácil, né, mano? É isso aí, pai, na passada. Aí fui Londrina, Joinville, aí Marília, aí cheguei ao que chegou no bom, em 2004, né, fizemos aquela baita campanha, né, semifinalista da Copa do Brasil, perdemos o campeão, né, que foi o Santander, um momento importantíssimo. Infelizmente, as coisas não aconteceram, eu até estava falando do meu compadre, um campeão, que foi um baita craque também, teve aí no Caxias, um outro de Caxias, levou o compadre, né, e eles falaram, puxa, compadre, é muito tempo de... Esse cara falou, mas era o mito, né, do Kiz, aí até comentou, o mito do Altegras, né, porque se Altegras tem razão esse aqui, né? Daí eu falei, não, meu pai, a gente jogou bastante também no Kiz, infelizmente, faltou só engatar o título, né, e é o que aconteceu. Aí depois, tive o Caxias em 2005, e quatro meses também, na Série B, depois retornei ao 15, né, em 2005, quando a gente acabou descendo com o Inter no Galo Chão, e aí foi que, a partida aí começou a minha história no esporte do Inter Nacional. Show de bola, papai! E quando jogou a final, lá do Galo Chão, contra o Inter, já estava sabendo que ia pro Inter, ou depois da final, que veio a propósito, papai? É, na verdade, a gente já, antes dos dois jogos da final, contra o Inter, já tinha uma situação, envolvendo o empresário, com o Mário Sérgio, que na época era diretor do Grêmio, e já tinha uma conversa meio acertada, os caras também falaram uma mexeria pra me dar, tá? Né? Infelizmente, naquele momento, a gente tinha o que tinha, mais perto do que, do que, perto do que, a gente ia ficar, não, não, mais o que eu tinha, eu tô brincando, mexeria. É uma situação, o que aconteceu, né? E aí, no mesmo caminho, o Inter chegou, praticamente, com a mesma proposta, que o Grêmio, a única diferença é que, eles me pagavam, é, o simonatia, né? Na época, e, eles davam um, um dinheiro na mão, deu relativamente, né? Pra mim, na época, né? Um vácuo, um gava, um gava, um gava, um gava malandro, não dava o que a gente viveu, mas, na época, o maluco era relativamente bom, então, foi essa diferença, daí surgiu muita coisa, pelo quanto, o pai Sérgio, que foi um traque, Ele de campo, uma pessoa, né? No meio esportivo, na imprensa também, trabalhou muito bem, né? Que Deus tenha, a gente sabe, ocorrer. Houve um mal entendido, ele acabou falando que, ah, o presidente não quer vir com o governo, porque, não escuta a série B, não sei o que, fora o mesmo pé carrega toda, depois que eu sei do atlete, praticamente, será série C, série B, né? Então, isso não era verível. Mas, tudo bem, aconteceu, e daí, eu ficava sabendo que eu ia com o IF, então, aí acertou que eu sei que eu ia com o IF, né? Não tinha nada assinado ainda, mas eu já ia ter, então, acertado por um detalhe. Mas, se eu soubesse, eu teria deixado por acertar depois, né? Porque, pela partida que eu fiz, no último jogo, né? No último jogo, apontando o jogo, eu fui muito bem, eu ia, com certeza, pedir para vocês, vai jogando isso. Valorizou? Você tá aí na época, então, eu acho que era o Mãe Eric, que era da Band, Se não me engano, do jogo da Pé, da Band, um programa que era da Band, tá aí, do Rio Grande do Sul, ele falou, vamos ficar de ouro nesse jogo aí, né? 15 Inter, lá no Sanit Smith, porque tem jogador aí que já tá. Era eu, na época, o Ed Glees, se não me engano, e o Ed Milson. Nós três já tínhamos, praticamente, um acerto, um cúmulo com ele. O Edson falou, né? Vamos ficar de ouro, pra nós ver como é que vai ser a situação aí, que tá no Internacional aí. Rapaz, ali tem uma pressão na galera, na agência, aí você já vai, né? Com o negócio meio apertado, né? Não é fácil não, a suadeira total. Eu falo, pô, ficar aqui na cabeça, pô, se formar outro, cara, vamos dizer que, é o que a gente vai fazer o certo. Mas, acabou que fizemos um baita, baita jogo, primeiro de pano do Kiz, né? Até então, nunca tinha existido a vitória, e acabou fazendo uma coisa importante. Fomos pra progação, tínhamos a vantagem, a progação do empate, fizemos um gol, aos 10 minutos da segunda, pro segundo tempo da progação, alguns viveram, mas o chute vai, não rolasse. E aí, acabou que o Sota, ele foi lá, e o matador, como sempre foi, se aproveitou ali, acabou, fazendo dois gols de cabeça, e viraram, e ele acabou sendo campeão, né? Foi um pecado, muito, que a gente, a cidade de Calcão merecia, a instituição, né? Do Kiz, ele merecia. Mas, o aconteceu. Mas, o importante foi que a gente se doou, se entregou, e na segunda-feira, o Maier, né? Pediu desculpa, falou, pediu desculpa aqui, puto, e parabenizaram todos os atletas, quem fizeram os gols, e jogaram, é, quando tinha que jogar. Então, foi essa situação, acabamos perdendo, e eu, fui puinto, mas já tava sabendo que é puinto, mas, assim, a gente teve um parro dos caras, e aí, depois, na segunda-feira, fomos pegar as prevenções, lá na federação, aí, eu e o Jão, os caras, tudo que era, não tô olhando assim, né? raro demais, tudo, o parceiro de equivoa, e aí, começou uma história, nesse clube fantástico, que é o Porto do Jão. Então, no contrato, papai, no contrato do Inter, tinha Danone ou não? É, na verdade, o Mítia, o, ele não tinha, né? Mas, a gente tinha que deixar o espacinho, na verdade, o momento nosso no Inter é tão bom, que não tava nem investindo o salário, na época, né? Porque só de prevenções, graças a Deus, a gente ganhou bastante, aí, às vezes, a gente tinha que ligar para dois, falava com a pessoa que era tanto, escondia um pouco, como ia estar rolando, o veneno de rato, eu falava, na verdade, o veneno de rato, nem que seja o fiadinho na banca, né? De onde vem o apelido Perdigão? Paidou, né? É, ele se regrado, o paidou, o cara da, agora, o Futs, né? É. O próprio tudo, o próprio Futs, essas marcas, até que fui, e fiz o apelido o Futs, e a perdiou, o do papai, tem, é só que o paidou, e tá, né? Então, eu conto, se mando, naquela barra, lá. Alô, papai, alô, papai, alô, papai, nois aqui. Patrocínio, nois, patrocínio, o grande perdi, enganou o Perdigão. Olha, o patrocínio, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser motorista, E eu sou, motorista, motorista, motorista Perdigão, na época, e eu, e a perdião, daí, o Perdigãozinho, foi, morre de pouco, e até hoje, a rapaziada, não sabe ver o Perdigão, mas você sabe ver o Perdigão, é um Perdigão. Perdigão, com o Perdigão, não é, papai? Ô, Perdigão, e, pô, todo mundo, acho que na resenha, né, sempre, tá perguntando, como é que foi, quando chegou, lá, lado a lado com o Barcelona, viu lá o Ronaldinho, olhou toda aquela galera do Barcelona, todo aquele time mágico do Barça, né, e rolou uma resenha com o Ronaldinho, papai? Ah, rola, não tem como rolar. Na verdade, é o seguinte, né, a gente sabia que o clube, o time do Barcelona, é uma competência, ainda mais assistindo o jogo, fizeram ontem contra o América do México, né, compareciam, ou seja, quando o cara tava jogando, parece que tá sempre no rachão, só tapa de qualidade dos caras, o América do México, no meio do Brasil, no meio do Sul, o Bolsonaro vai falar assim, vai ser fácil, a gente olhar pra um, olhar pra outro, aí, beleza, legal, a gente, né, fizemos um trabalho em cima daquilo que o Abel, na verdade, o Abel, montou um time lá, uma hora lá, né, o Coritivo falou assim, ó, perdão, você é o chato, tá, o Iesca, ele falou, eu vou sair, eu sou o Iesca, eu tenho medo, eu sou o Iesca, eu falei assim, faz mais ou menos o que ele faz, rapaz, eu louco do treino, eu fiz duas vezes mais que o Iesca fazia, cara, eu não tudo treino, rapaz, dá uma confusão danada, o Granja, porque era o lateral lá, que era o italiano lá, o Zamprota, o Granja, você é o Zamprota, mas cara, o que respeitou o Zamprota, o Granja, perde o Zamprota, é, dá de 10 a 0, aí, sabe o que é, fizemos uma batifaria danada, bagunçou todo o treino, eu peguei um 4 titulares, dois dias antes do jogo, rapaz, meu reminão, chamaram o presidente da República, o presidente do Rio, todo mundo, o Fernandão, o presidente do Rio, foi tudo para o quarto, falou assim, rapaz, esse jeito que tá, não vai dar, o Iesca fala, se ele que eu perdi, que já tá dentro do lado, esse jeito, imagina, verdadeiro, vai ser, aí, aí, acabou que, ajeitaram lá, 100, 3 meses, uma conversa, eu acredito que fizeram ali, um funcionamento, beleza, como, para a preeleição, aí, você sabe a ideia, quando ele fez, eu, uma vez, eu, 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 ajeita é uma churadeira danada, cara, aquele dia é foda, não sei se ele, eles, é um cara que fala gay, tá? O cara, parece o, o host, o homem, o homem, não tem vontade de tocar o seu vinho, o acordeiro, né? É, eu sei, o nóis são, né, moço, também, conversar, você já tem muitos vídeos, né? É, rapaz, é, é, um cara, com toda humildade, muito talentoso, e muito trabalho, né? É, aí, você chega, também, tem aquele planejado, Aquelas no vídeo motivacional, legal. Estou brincando, levando baita motivadores. Aí foram certinhos, beleza? A galera saiu para aquecer lá no jogo. Foi aquecer na regra 13, na casinha, né? Eu só falei assim, vou pegar a regra dos caras, vou ficar descansando no segundo tempo. Não bagunça muito, né? Deixar o Barça pegar um pouco, né? É, porque senão os caras eram vermelha cor no farelo, né? Sim, são o Inesta e a Chabala, né? Nossa, o Inesta já era carequinha, já ia pegar um cabelo aqui mesmo. Já ia querer fazer alguma coisa. Faz cinco marcas, bem certinho. Aí, não sei se vocês já ouviu esse negócio, não sei se eu tive uma mulher que falei para você. A gente estava a aquecendo, a galera que estava jogando foi aquecendo, porque a gente ficou ali. Não, a rota de bobo ali, né? Aí era, desde que era deles, era um pouco para trás do nosso, eles tinham que passar pelo nosso para ir para o campo, né? E aí estava todo mundo aqui na rota de bobo ali, tinha tido e tal. E aí, dois, quatro, essa é aquela reserva, que é boa, né? Esse jogo, essa disputação. Bem tranquila, é, mata caçando, por cima, saiu daqui a por cima. Tem que assistir esse plano, meu Deus, tá? Bem tranquilo, né? Bem, bem zen, né? Sem pressão nenhuma, né? Sem pressão nenhuma, né? Tem que seguir em silêncio, né? Aí, vai ver que, ah, era, quem não viu? Fazer aquele pino aquele pino ali, então o fico ficou silêncio, né? Tem que seguir em silêncio, o amarelo, 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 o amarelo. era grande, era igual do tipo, era igual do tipo, era igual do tipo de rir, show de bola, fome cheiroso, cheiroso, bagulho, descobriu qual era o perfume, qual era o perfume dele ou não? Ah, a marca própria dele é a ideia, com certeza, porque eu já tive vários perfumes, já rodei um com várias essências, e não consegui, com o meu olfato, descobrir qual que era, e com certeza era em 10, e ele, de repente, podia mandar o perfume pra nós. Aí, quando eu, assim, no meu ouvido, o papel abraçou, e ele, os outros, ele tava na sua mão, assim, porra, tava na sua mão, sacanagem, o cara é o melhor do mundo, os caras, e tava assim, na mão, tô sabendo, E aí, quando ele tá, casco o homem, metendo o cumprimento dele, aí ele, aí ele me abraçou aqui, me constrou no meu ouvido, aí, falou assim, ó, o Tíner falou que você é parceiro, hein, olha e vem depois do jogo, aí eu, falei assim, ele olhou pra mim, deu uma pescadinha e veio só assim, falei, rapaz, isso é tudo bom, aí, tudo ali, cumpriu, acabou de comentar a galera, aí que começaram, aí todo mundo ficou, deu aqueles 5 segundos, 10 segundos de silêncio, todo mundo ficou bom, todo mundo, assim, que reforma, que reforma, que reforma, que reforma. Falei, calma, calma, não tem segredo, eu só, segredo do estado, só entre eu e ele, galera. Isso aí faz até hoje. Ih, o bicho do mundial, papai, aí a peça foi boa, aí foi forrado de darone, aí já compraram a cerveja lá no Japão, lá, e já vieram tomando no avião já, papai. É, e isso, show de bola, na verdade, a gente saiu, é aquela bezerra, pô, vai lá, pô, vai cá, champanhe, pô, vai metendo champanhe, parece que a policia é um louco, vai dar essa banana aqui, vamos tomar esse malandro aí, só aqui, né, eles ficam até no nível que eles tomavam no avião assim, falei, não, aqui champanhe, vamos tomar, já saímos tomando, não tomando, nem banho tomando, já fomos perto, com a sósicaia lá, no Brasileiro. A revelação lá estava no pombol, né, a nossa revelação, dá uma moral, a propaganda, meu coração, estarrar aqui. Aí, papai, não vai ter a música da revelação, né. Aí, o achosa carinho, o Brasileiro lá, só a revelação pegando fogo, e estava mais cheio do achosa carinho, que é o start, que é o jogo que a gente tem lá, quase que os atletas que fizeram a situação dentro do jogo, não puderam ficar. Mas jogou pra caramba, e aí, eu comecei um desculpe ali, o voo de volta era marcado no outro dia, não sei se o que aconteceu, se a galera não falava, compreendo muito, não sei, sei lá, não... Bom, já marcaram a viagem pra saída do hotel uns sete e meia da manhã. Eita! Rapaz, não deu nem tempo, quase que eu tinha que deixar as presórias, E aí, essa aqui era o achosa carinho pro aeroporto. Ficou bem corrido, mas jogou pra caramba, aproveitamos. Aí, aeroporto, tudo que vinha, a gente ia tacando, né. Tomando, quem tomava água, tomava, quem tomava, tomava. Avião, Tóquio, Paris, Paris, São Paulo. Tomou um psiquitinho, avião, geral mesmo, aí chegava, tomava, mas até aqui tomava, tomava. Aí, acabou, sobrou só água, acabamos tomando água também, e não teve jeito aí, dormia. Aí, ficou por aí, então, o patado chegou, e até o final, não falava do lembro, e não tinha bom, né, que é um momento único, quem passa por isso, né. Eu não sei como é que é, eu não sei como é que é. E lá em cima o canone bate diferente, né. É, o rapaz lá toma quatro e ele só tomou 18. É, ele é meio caindo no banco do outro, é meio caindo no palador, é meio caindo no corredor, é meio caindo no meio de cabeça, caindo no corredor. É um cara vestido de tripulante, como se fosse, era bolsa, ou um cara chapéu no comandante. Meu Deus do céu, é uma bagunça senhora. Ô Pedro Dicas, quem que era nessa época do Inter o teu parceiro de gole? Era o Gabiru, porque a gente acompanha aí hoje, vê você, o Gabiru, dando uma série de entrevistas juntos, né. Nessa época aí, quem que era o teu parceiro de gole e teu parceiro de Danone? Ah, na verdade, a gente tinha uma galera que já vinha desde, né, 2005, uma galera bacana. O Indião é parceiro, até hoje é parceiro, né. Um polêmico rápido, né. Conta aí, né, pelos Gramatis. Contou pelos Gramatis e agora encontram vários eventos que fazem por aí. O Indião é um cara tudo bem. Um parceiro até hoje, um parceiro gosta mesmo do creme. O Fabinho, o Ronaldinho, o soldadinho. O Fabinho, a gente chamava de Djokou, né, porque parecia esse perfume que eu fosse todo. O meu soldadinho todo. O Fabinho, o Michel, o nosso sagrado Michel, que, propriamente, jogou muito aí no retúdo. O Michel, a criança, a criança, o Lega Viva. Também gostava do Vene do Lato. Ganja, também a linha firme. Rapaz, tem bastante aí. Tem uns aí que só pra mandar pra mulher não vai poder falar não, mas, basicamente, é essa aí que sempre tava junto, né. É... Mundial, né. Mas... Partes dos Libertadores, tínhamos também, mas é acabado aí pro Mundial. Mas, né, essa casa é, basicamente, né, que estão até hoje com a gente. Todo mundo sabe da amizade do Carinho, do Espírito, do Espírito, da Grupo, tá bom? E aí que, até hoje, graças a Deus, estamos gastando ficha até hoje, vou ver. Já. O Mundial tá fora. Não sei onde eu ganhei, mas eu fui gastar o vinho do Marjorie do Marjorie do Marjorie, se eu falar em todos os clubes. E aí, meu irmão, que você sabe, é precoente, é uma linha especial, é um cara mais introvertido, né, até melhorou bastante, junto com a esposa, com a sua filha lá, tava ajudando aí a se mexer com mais, a ficar mais seguido. E qualquer hora, ele vai estar aí também, com isso do jogo bom, com certeza. Claro, claro, claro. Vamos fazer resenha. Feito de ganho do Abiru, dois juntos, né, papai? Pô, claro. Porque, pô, ganhar o Mundial, né, em cima do Barcelona, do Ronaldinho, o bicho tem que ser vitalício, né, papai? O bicho, pô. É verdade, né? É só chegar lá, é igual a esses cartões que saíram agora, que você passa perto, eles já... Não precisam passar, né? Sim. A gente passa perto do... Vira-Rio, quando a gente entra, a gente passa perto do Vira-Rio, só passa, só passa um pernozinho pra fora, e aí, garraga, tchuuu! Que louca, tchuuu! Como se fosse, né? Como se fosse, né? Como se fosse. Como se fosse, como se fosse. E, Pedro, diga, toda a tua história no futebol, né, também teve essa tua ascensão nas redes sociais, né, papai? Começou resenhas, viralizar vídeos, né? E depois, tu já imaginava isso? Ou, tipo, a rede social era só mesmo pra tu estar acompanhando ali? Ou tu imaginava criar mesmo esse personagem dentro da rede social? Bom, olhando, na verdade, é... Olhando pro teu estilo, pro que você traz hoje, como eu, na verdade, até quando chamar de... de redes sociais, você é um... um crânio, um gêmeo, junto com a equipe, a galera toda aí, né? Obrigado. Parabéns, né? Então, eu lembro que você, no começo lá, pai, desculpa aí pro meu cabelo, porque quando ele começa a dar uma... Aí, tá? No começo lá, antes você... Acaba já... Começando a primeira pasta, é... Acaba com... Cometi a gente todos, né? Você teve... A unidade, a um... Então, teve uma... Uma feimada minha... Tive a honra nessa aí. Uma feimada, ou seja, que eu vou dentro da pandemia. Pô, foi bom demais, você meteu uma passada, Quatro dias... A galera, meio... Você ainda era meio amarrado, você ainda ficava meio com vergonha com algumas coisas, tipo assim, a galera... Ai, beleza, você tava aí, velho, dando aquela... aquela galgada, e hoje... Tá feito demais. Aí, o negócio do Instagram, foi o seguinte... Eu... Muitas vezes eu via, com minha filha, tinha uma esposa aqui, ela falou, a gente tá ganhando... Ah, agora você gosta de magrana, Aí, eu vou fazer pra você. Quem acabou fazendo pra mim, na verdade, foi o Teogão, Teogão, que é em Porto Alegre. Ele... Ele... Ele é um fundador, então... FuteUber, esqueci... FuteUber, FuteUber, lá em Porto Alegre, que dá um espaço pra palestras, sempre faz palestras, várias coisas... Teogão, que foi isso. Já foi... né... Que estiveram no Inter, lá... O Antônio... É... O... O cara é que tá fazendo no Chacra, o Teogão, vinte e quatro anos, vamos fazer pra você. Ele acabou fazendo. Aí, minha filha também, tem a senha junto. E aí, ficou... Aí, foi... E comecei portando os vídeos, com a sua... a... a brincadeira, com a sua... Tá bom? É... E aí, comecei ali, através disso, alguns camais gostaram do dia, muitos... É... Eventos... A maioria dos eventos, é... 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 Acessoria o quê? Eu falo assim... Liga esse número aqui, que eu... Eu acessiono... Eu... Acessora o maior que você. Aí, ele explica, Lá... Eu... Eu... E aí... E aí, acabou... Acabou ficando, e... Eu abri o canal, junto com os dois sublinhos, que são, bem pra frente, assim... É... O povo moderno de hoje... Só que eu vi no vídeo, e... E... Acabei se curando, né? Por isso que eu te parabenizo, porque... É foda você sair, pô... Sair é fácil, eu acho que é fácil, porque eu vou filmar aqui... É... 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 É um saco, galera... De fato, vamos fazer... E aí, muitas vezes eu faço com o Marvador de Paz, né? Que é uma... Uma pessoa influenciada demais, mas... É... Isso que eu fiz com o Marvador de Paz, Tudo bem, todo mundo... Despeito ao que não é todo mundo... Ah... É um fulano que eu sei o quê... Ah... É um fulano que eu sei o quê... Ah... É um fulano que eu sei o quê... Ah... É um fulano que eu sei o quê... E aí, É claro, é dupla dinâmica, é isso aí, a roupa é dupla dinâmica, é isso aí, me atrapalha, mas vou melhorar muito também. Só que o Gabriel também tá com um sérgio da Lula dentro da grupo oficial lá também, que eu agora tinha uns 800 dele, que eu não sei quantos seguidores do dele tinha 150, ele tá brincadeira. E aí começou a gente, a gente tá fazendo viagem, a gente postando coisas, começou a gente pegando, e aí a galera começou, pô, a gente consegue também surgir os eventos, outras coisas, que é uma ferramenta muito bacana mesmo, esse ano eu vou, de repente, aprofundar mais um ponto, tentar colocar mais conteúdo, essas coisas. Na verdade, eu cheguei em 90 faz tempo, 90 mil, agora eu tô chegando 100, galera. A ajuda a chegar no 100, bateu a chegar no modelo aí. Se é governo do Perdigão, é uma propaganda para lá, é isso aí. Campanha, campanha, o Perdigão chegaram sem capa. É isso aí, vou fazer uma pergunta pro Perdigão igual aquele tiozão chato da TV. Um abraço, Milton Neves, por onde anda, Perdigão? Cara, eu tô em uma aula aqui em Coitiba, onde eu cresci, nasci, nasci, cresci, né? Eu sou caerrista pra caramba, moro praticamente onde eu fui criado, né? Minha mãe mora perto. Aqui estou no Vale, nos pinharam, moro à frente. Normalmente, jogaram-me na minha infância com uma filha à frente. Já estive morando em outra cidade, totalmente em Curitiba, pra meter aqueles capas, achar que era legal, mas não era. Você fica meio fora de horta. Galera fala pro Perdigão como fechado. Não era como fechado, é como mesmo teatro, então... E eu sei que eu moro aqui em todo lugar que eu sou baiano. Só que o Perdigão não é assim, tal, não. Parece assim, sim. É que depende da pessoa que você encontra, com certeza. Você vai ser... isso, né? Você vai ser percebido com um sorriso. Senão o cara não tá meio olhando você meio torto. Mas é isso mesmo. Então é uma cidade onde eu gosto, né? Acabei voltando pro meu bairro. E aqui a gente é feliz, todo mundo se ajuda. Um ajuda o outro. E assim funciona. É uma coisa bacana naquela hora, né? De quem morre em bairro. É... E eu pretendo, né? Criei o... Criei minha filha 23, a outra tá com 18 aqui também. Subi e filha aqui. Então é uma bacana. A gente é bem recebido. Não importa a gente. É, mas ninguém tá lá de graça pra lá também não, né? Mas... Mas eu... Eu posso assinar embaixo, né? Diz o que o Perdigão falou. Quando eu fui pra Curitiba, né? Fui muito bem recebido. Principalmente pela família do Perdigão, né? Os amigos, o pessoal próximo aí. Tive que quase contratar uma segurança, né? Porque eu andava em Curitiba na rua, o pessoal... Aí eu e o Perdigão junto, né? Pô, foco, foco. Só que ele não conseguia andar na rua, né, Perdigão? É verdade, né? Ainda viva. Através do nosso parceiro, nosso irmão Igor, né? Um abraço pro Igor aí, moleque. Esquece que eu tô até com ciúmes da gente. Do Igor, parceiro. Um abraço pro Igor aí. Quase acabamos com o estoque dele, né? Do Danone lá. Tava pensando aqui, Perdigão. Era mais fácil ganhar do Barcelona com o time assim, ó. Perdigão... Tudo bem, não foi fácil ganhar do Barcelona. Perdigão fazendo ali a bolância. Meio de campo, Gabiru. Boleiro, 10 e faixa. Fernandrão, Iago e Alexandre do Pato na frente. Aí... Aí ia dar um 5, né? Aí... Aí nós ia ficar um... Os 10 eram um topo, né? É louco, Pai. E tu ia tá magrinho agora de cara tu correr, porque só tu ia marcar, né? Pô, não. Deixa parando. Com certeza. O goleiro é meu goleiro. Da carrinho de cabeça, no voador, é o Príncipe Ernesto. Tem jogação do craque. O craque não come, né? É... Os caça-craque. Eu sou caça-craque e o goleiro é o craque. Então, eu ia fazer toda a função pra ele. Com essa qualidade que ele tem, com essa... Com essa inteligência pra rodar, com esse movimento, com essa rapidez, esse giro, né? 60 mesmo. E essa chapada bem vantagem, com certeza que não ia fazer pra ninguém me atropelar direto. Só pivô. É uma parede, né? Parede, né? Parede. E falando em fatiada, né? Tem os vídeos aí até que tu posta no teu Instagram, né? Metendo um treino e a fatiada é diferente, né, Pai? Aquele tapa de... Pô, quem nasceu mudou mesmo, né? Ah, é lógico, né, moço? É... Eu faço qual você vai ver. Que é assim? Será que a Patrícia tem uma passadinha lá? Vai lá, né, negocinho para os caras filmarem e fazerem o negócio lá e depois já faz o que eu faço assim. Tô com uma fatiada aqui ali, galera, que eu tô pegando bastante. É só pro vídeo. É só pro vídeo. E eu vou botar um vídeo lá porque a galera gosta. É. Perdiga, conta pra gente aí uma história engraçada de vestiário. A história engraçada de vestiário, é... Tem mais, cara. Tem mais, cara. Tem mais de um... Eu gosto de contar de um vídeo, meu irmão, meu parceiro, não vai catar no teu ponto. O índio é o seguinte, cara, o índio, se você olhar hoje, ele está totalmente diferente, né? Vamos começar no começo, porque eu cheguei, e já coloquei ele lá pra caramba, um cara super bem, veio da nossa, um atalhador também, gostou muito pra chegar, malvista tudo que ficou, malvista o esforço que ele fez pra conseguir as crianças dele, malvista o amigo, não sei se foi de verdade, e ele é um cara que detecta ele até fora, e fala assim, rapaz, tem um cara inteiro, tem uma cara de traíla, tá porra, rapaz de respeito e tal, sempre, quando ele fala, tem que ir a perspectiva do tipo de coisa. E ele, pô, tinha que ter um leitão, e eu vi que ele tinha um negócio meio, ele ficava aí com uma boca assim, que coisa é essa e tal. Aí descobrimos que o índio tinha, que ele é, cara, que ele é, que ele é, que ele ia ficar aí, Aí deu, teve uma vez que o, aí tava uma vez que eu tava aí no quarto e tal, outra vez eu chegou, quando eu supero o cabelo direto, e o índio falou, tá aí, riu, aí ele ficava aí, aí eu a gente, toda a noite eu gostava que pegava um copinho, aqueles copos de hotel, ele botava assim, com água, acordava e ele tava, tomava aquele, aquele querosinho ali, né, na noite, pra eu levantar e tal. Aí deu, chegou a tal, a primeira noite que foi, eu já sabia, né, já sabia, eu chegava lá no quarto e eu não queria, falei, a mão foi ferrada. Aí já peguei, como é que é do índio, né, e o Edilson levou, eu tava nessa índio, no meio dos homens, na primeira entrada, ele não foi, já deixou ali a água do outro lado, ali do, 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 do bidecinho ali, né, no meio que separa ali, essa cama ali, dos hotéis, né. Aí, nisso, o Edilson, o Edilson, o Edilson, ele deu, né, fez cuidar da gente que era, né, que era malandro pra cara. Olhou aquele copinho de água ali, eu olhei. Tomado o copo, ele deu o copinho aqui, ele deu o copo ali, né, pegou o sonho, né, velho. Ele fez só o Edilson, ele acordando, né. Ah, acabou, o que que é isso? Ele falou o que? Ele foi ter um bicho aqui no meu copo, ele falou, tá, 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 que é conselho? Fui tomar o copo, fui tomar água aqui, e, assim, tem um bicho, a gente acendeu o bicho, e ele falou, calma, 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 porque calma, ele é pereleca, pô. Ele é, ele é da glúria, pô. Falei, não é, velho, não faz porra. Pegou um copo e tchum, na cara do bicho, mano, e saiu o braço, cara, vamos, Nossa Senhora. Vamos. E aí, o Edilson, é muito engraçado, é fogo. E o Edilson é o seguinte, cara, ele levantou, tranquilo, cara. Enquanto aí, você chega, um bicho, tirava, é, o cara super, super do bem, super humilde, e, e aí, eu quero chegar no final, é o seguinte, que ele tava lá na banheira, a bicha tava na banheira, tava lá na banheira, todo mundo vai, e eu tava aqui, o bicho tava no fogo. É, roda, eu fiquei com esse, e eu falei assim, ah, não tá nada, não. aqui vai todo mundo no lugar, mas ele tá com pescura, e aqui vai todo mundo no lugar, não tinha pescura não, eu tô lá fora e tá pronto. É uma pessoa super duvente, super gente, e eu acho que, é uma clima que eu gosto de contar, tem muita, mas a gente tá acalmado, porque se não, é de jeito demais, eu posso. Pô, infelizmente, né, Perdica, a gente sabe tua relação com a Bel Braga, nas últimas rodadas ali, um tropeço pro esporte no Beira Rio, aquela expulsão do Rodinei, aquele cartão vermelho, e o Internacional acabou perdendo o título do Campeonato Brasileiro. A sensação, pra um cara que é ídolo do clube como você, como é que você sente vendo tudo isso, principalmente essas últimas rodadas do Brasileirão? É difícil, é difícil porque o Inter, né, veio uma, uma retomada no Campeonato, né, da parte do, do segundo turno, pra cá, né, no começo do turno pra cá, via tropeando, marando, vejo bem com todo mundo, no momento que não era uma perdeira, aconteceu naquela joga que é forte, né, que também tava, né, correndo atrás dos objetivos, que não era sair, que era sair da, que era o doma, do embaixamento, então eu imagino que perdeu uma hora que não podia perder, né. Aí depois, a situação do Flamengo, a gente sabe, né, o que aconteceu, mas sabe que o Flamengo também é um árbitro de equipe, que também não foi campeonato à toa, né. Mas, sim, o sentimento de, 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 de quase, né, porque a maioria da galera aí, do Flamengo, praticamente, não viram o Inter ser campeão brasileiro, né. Então, chegou um cliente ali, mas eu tenho certeza que, naquela retomada aí, da, da nova diretoria, dos novos projetos, a galera tem que tá, acostumada, a, 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 a gente, a, a a a a do Rio Grande do Sul. A gente fica triste porque o São Paulo sempre acontece, a gente fica feliz, e quando pegou você está feliz, os caras ficam facinhos, ficam morrinhos, o evento vem para cima e fica baixo, a gente faz tempo para a galera, e eu tenho recebido muitas mesagens, a galera não deu, mas muitos, confiantes que as coisas não virão para o futuro. Parabenizar todo o grupo aí, os manipuladores, a galera da conversão, meus amigos lá, o Lu, já fez mais, que são pessoas que já aparecem também, é um grande abraço de todos, e vamos estar lutando. Parabéns, Winton, segue seu forte, só de bola. Não, só de bola, parabéns ao Internacional, né? Belão, um baita do cara aí. É verdade, parabéns à galera, fizeram um baita trabalho, o Inter voltando aos fios de novo, deixando a torcida, estou acostumado sempre com as conquistas, ficar sempre discutindo alguma coisa. O que eu digo é assim, tem que estar sempre ali com o freio, para que na hora certa, possa ganhar de novo esse campeonato nacional aí. Show de bola. Aproveitar e eu esquecer, a rapaziada da contenção, o Ju, sucessor do Monstro Gentil, de Godinho, não sei mais quem está fazendo alguma coisa agora, vai dar uma renovada lá. Ju Mareis, Lenda-Viva, 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 galera lá na fisioterapia, o Dr. Guilherme, o Dr. Descente, o Dr. Descente, os outros, não sei se são os mesmos ou não, mas a galera é tudo que faz um movimento, a roda é virada, a carne, a gente sabe que não é só os atletas que eu vou dedicando, tem a galera da diretoria também, Alessandra, a produção da Úlde, sei que o Dr. Descente, o Dr. Descente, o Dr. Descente, você sempre lembrar, porque eles fazem um trabalho bacana, e dão aquele suporte com a galera. Parabéns para você também. Show de bola, pra galera que também carrega o Danone. É isso ai, um time campeão... É, galera que deixa tudo a vida aqui, pra quando você chega, a galera vir pra frente, a frente tudo arrumadinho, vem pra Lhado, vem pra Sardinho, Galera que bota o alimento pra comer lá, bacana, nutricionista, né, os seus terapeutas, as cozinheiras, a galera que faz, é uma empresa, é um time, né, é uma empresa gigante, né, que gera empresas diretas e diretas, então, toda a galera que fica em volta ali, com certeza, de suma importância, tá aqui dentro de campo, a teta chega, e possa tornar um malandro, e depois lá fora, possa tomar um vento lá, Então, meus parças, chegamos ao fim de mais um programa, jogou aonde? Com a lenda viva, né, papai? Perdiga, o cara que honrou a passada dentro dos gramados, e agora está honrando a passada nas redes sociais, com todo o seu carisma, e toda a sua resenha, né, e tomando muito canone, né? Perdiga, muito obrigado pela participação aí, uma honra estar falando contigo, né, papai? Valeu, 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 Mike, prazer falar com vocês, parabéns pelo programa, e é o seguinte, né, agora o discador, o moço agrado, tá voando, grande hoje, mas o primeiro programa, é a participação aí, né, infelizmente, não deu aí, mas espero que pegamos o discador, vai que vai quebrar de galho, né? Não deu aí, foi muito obrigado, disse que era do seu tempo, não deu aí, mas na vez ganho todo o programa, eu estou sempre na disposição, mais pra toda a competição também do jogo aonde, não sei se tu atua, né? Porque um dia vai até montar igual a minha, mas galera, những seguidores, né, do jogo aonde, que é universal, né? Um beijo grande pra galera que ficou morada fisicamente, pra galera politiana, mas um beijo pra gerar, uma entrevista, uma entrevista, uma pescaína, E pra toda hora que o jogo foi a roda de missão, eu tô falando bem mal. E segue o Perdiga no Instagram pra bater o 100k, né? Segue lá o Perdiga no Instagram pra chegar no 100k, pra passar pra ficar mais diferente ainda, papai. É isso aí. Segue o Perdiga, o Perdiga, o Perdiga, o Real é tudo de nada. É isso aí, papai. É isso aí. Já que tu não foi o primeiro, Perdiga, já que tu não foi o primeiro, quando eu for pra Curitiba, junto com o Boleiro, eu pago três rodadas pra ti. Aí, em real, papai. Aí sim, Matheus. Então, parabéns aí pela iniciativa. Com certeza, três, duas, mais dez, o Boleiro já são três. O Lagala adorava esse número, eu já colocou mais duas, mais 15. E aí, o Matacasa, 16, o número do Batador de Barça, no final mundial, fechou. Tomou tudo com espírito do bom, Batador de Barça. Aí, fechou. Valeu, Perdiga. Um abraço, meu irmão. Valeu, rapaziada. Um abraço. Perdigão, lenda viva do futebol, jogador raiz, muito já pifou o boleiro. Valeu, Perdiga. Muito obrigado. Então, muito obrigado, meu parceiro Perdigão. Quero deixar um abraço pra toda a galera de Curitiba, a família do Perdigão. O nosso parceiro Igor, que fornece os Danone lá pra gente, papai. Então, quando eu fui lá pra Curitiba, eu fui muito bem recebido. Então, um abraço pra todos. Tamo junto e atropela os malandros, papai. Ah, atropela os malandros. O Perdigão mandou um abraço pra turma da contenção, né? Massagista, fisioterapeuta. Isso, papai. Porque essa galera também faz o quê? Carrega o Danone, né? Carrega o Danone, né, papai? Então, boleiro que é boleiro, não pode esquecer da galera que carrega o Danone. Isso aí, né, papai? Nossa equipe aí, né? Didi Sempanturra, o Ed, que é o nosso MacGyver aí, né, papai? O Wilson, né, grande o Wilson, né? Mestre dos Magos. Mestre dos Magos e o nosso parceiro Tuca aí, novo integrante aí da turma, né? Gente boa, parceria, hein? Parceiro, papai. Parceiro, parceiro. E do Perdiga, lenda, viva da bola, jogador raiz, o homem do cabelo solto, referência, a gente vai pro Didi Sempanturra. O Didi, que também tem um cabelo diferenciado, não tem a panturrilha, né, papai? Mas tem o dono da passada pra estar se comunicando com a galera. Didi, aonde você está, meu parceiro? Fala, boleiro, fala, Michael Reck e todos os telespectadores, ouvintes do Jogou Onde. Eu vi que vocês estavam falando aí, entrevistando o Perdiga, que tem o cabelo menos estiloso que o meu. E vocês estavam pedindo onde que eu estou? Como vocês podem ver aí, eu estou na neve europeia e é daqui que eu vou dar os recados dos Juvenas. Então dá uma segurada aí, espera um pouquinho. Agora, ó, vou começar, vou começar, hein. Um salve pro Patrick, 10 e faixa de Caxias do Sul. Ó, boleiro, tem alguém querendo pegar teu lugar aqui, aqui, não, aqui não, né? Aí em Caxias do Sul, afinal, aqui eu estou na neve, estou na Europa, né? Um salve pro centroavante matador de canoas Cadu Reis. Nunca nem vi, ok, um salve pro Cadu. Salve pro Ericklis Ronald, que acompanha o canal desde o começo. Ericklis Ronald, tu sabe quem é, né, boleiro? É o primeiro protagonista da malhação lá de 95, né? Esse que eu conheço, esse Ericklis eu conheço, hein. Um salve pro John, conhecido como J9, que adora o nosso trabalho. Valeu, John, muito obrigado. O Jonathan Alves disse que está sofrendo pelo empresário que investiu nele e vazou. Esse, quem vai te ajudar nessa é o boleiro que conhece muito bem esse Miguel, hein. E um salve pro Carlos Ian, que é muito nosso fã lá de Rondonópolis. A gente está ultrapassando fronteiras aí, fronteiras estaduais, né, nacionais. E agora um salve, esse aqui quase foi jogador, hein, quase foi jogador. O Caelan Oliveira disse que é igual a gente, jogou em lugar nenhum. Olha, eu acho que ele está analisando errado, sim, porque eu já joguei em vários clubes. Eu acho que ele é igual ao boleiro que está aí do lado do Michael no estúdio, hein. Mas seguinte, meus parças, então eu fico por aqui. Mandei o recado dos Juvenas aqui na neve, nesse frio que eu já estou acostumado. É, dei aquela tremidinha aqui no começo só pra você se ligar um pouco, beleza? Tamo junto e volto aí pro Jogou Onde com o Michael Rec e o boleiro. É nóis, pai! É isso aí? Só um minutinho, só um minutinho que eu vou só finalizar aqui. Tá, tá. Nossa. Dá pra desligar o ar aí, né? Tá bom, agora. Tá bom? É nóis, valeu. Didi sem panturra estava na neve, Michael. Eu achei um pouco migué aquela neve, um pouco artificial, né, porque até onde eu sei, até onde eu conheço o passaporte do Didi, não tem nem o carimbo da rodoviária, né? Mas, né, tava lá, todo estiloso, de blazer, tudo mais, né, Didi sem panturra, metendo a passada como sempre. E trazendo a participação da galera que é o mais importante, galera que acompanha o boleiro, que acompanha as emissoras do grupo RS Com. Valeu, Didi! Muito obrigado! E agradecer também a galera que tá sempre participando e dando força pra gente. É isso aí, papai. Deixar um abraço aí pra todo mundo aí que manda mensagem, fica interagindo, né? Que o programa, papai, só acontece porque a galera tá interagindo, né? E toda essa resenha é sempre para os nossos queridos ouvintes e a galera que tá acompanhando aí na rede social. Fechou, boleiro? Fechou, papai! É nóis! Esse foi mais um Jogou Onde nas redes do boleiro do Grupo RS Com e na Rádio Serrana. Muito obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Lembrando que se você quiser fazer parte do time do boleiro e do Grupo RS Com, chama nesse WhatsApp que tá aqui embaixo da tela, chama o pessoal do Grupo RS Com, conversa com a gente. Você pode tá aqui, ó, dentro da tela, pode tá aqui junto com a gente no estúdio, pode tá lá na neve, com o Didi, onde você quiser. Vem com a gente que nós vamos mostrar pra você o Mundo de Oportunidades. Então encerramos mais um programa aqui, Jogou Onde, né, Maicon? Agradecer a todo mundo que participou e, papai, aquela passada de jogador caro pra encerrar aquela bufada diferenciada. Tamo junto, meus parça, é nóis! É o quê, papai? Oi, passa a bola, juvenil, e deixado o teu carro. Jogar-se aonde, hein? Desprende que pode chegar, aonde nós chegou. É o bicho, é o playroom, é o bicho, é o playroom.